26 de maio de 1970 Nasce na cidade de Tóquio Um homem com alma de guerreiro O seu nome Nobuhiro Watsuki Salve, salve povo do Youtube Aqui é KZK8888 Com mais um vídeo pra vocês E o assunto de hoje será novamente Sobre um mangaka O autor de Samurai X, o Rurouni Kenshin O eterno Nobuhiro Watsuki Que porra foi essa? Foi mal, é que eu tava um pouco empolgado Quando eu falei de Rurouni Kenshin Enfim, narrador, me deixa em paz! Atualmente ele é casado e trabalha para Jump Square Apesar de já ter publicado vários trabalhos Publicados vários trabalhos Enfim, já ter publicado vários trabalhos Na Shonen Jump semanal O Kendo fazia parte de Watsuki Desde o ginasial ele praticava esse esporte No entanto, era péssimo nisso Sendo que nunca ganhou uma partida Nossa, o cara era ruim mesmo Nessa época o autor já desenhava Mas essa prática estava em segundo plano Depois de se frustrar com a arte marcial Ele acaba saindo do clube E começa a se dedicar mais ao desenho Sua estreia foi aos poucos Já tinha publicado alguns trabalhos na Shonen Jump Mas nenhum de seus primeiros trabalhos ganhou fama Trabalhou como assistente para alguns trabalhos Como Machin Bokentang Ramp 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 Sua vida profissional começou em 1987 Nesse ano, Watsuki escreveu Teacher Pong O que lhe rendeu o prêmio Tezuka Sua primeira publicação profissional foi Sengoku no Mikazuki Que não fez muito sucesso Sua sorte mudaria apenas em 1994 Olha só, o ano do meu nascimento Justamente quando começou a publicar Rurouni Kenshin O sucesso foi muito grande Rendendo 28 volumes de mangá Vários ovos e uma versão animada com 94 episódios Além de vários jogos e diversas pelúcias Bonecos, etc Vale dizer também que no ano de 2013 Ou seja, este ano Watsuki voltou a escrever Rurouni Kenshin Mas uma versão diferente Não uma continuação E sim uma recontagem da história Com algumas coisas a mais Digamos assim Eu nunca li, então não tenho certeza Sei que esta está sendo publicada na Jump Square Anos depois, em 2003 Ele produziu a obra Bussourenken Na Shonen Jump Graças a sua popularidade Além dos 10 tampkobons A história foi adaptada para anime Em 26 episódios Dois light novels E um jogo para PS2 Se você pensa Mano, Bussourenken é feito pelo mesmo criador de Rurouni Kenshin Aí você olha o protagonista que é esse Você vê a mulher A mulher protagonista também Que é foda Você vê as armas Você pensa nas lutas Você fala, caralho Esse anime, esse mangá Essa obra deve ser foda Mas eu tenho que confessar Eu tenho um grande preconceito Com Bussourenken Por quê? O vilão É uma borboleta Na verdade ele é um humano Que se faz de borboleta Qual é o problema nisso? Bom É óbvio qual é o problema disso Vai lá O protagonista Se destrói Para treinar Sei lá o que Fica horas e horas Se matando Para ficar mais forte Para enfrentar quem? Um vilão Que usa uma máscara De borboleta Ai ai Que fique bem claro Que eu não sou nem um pouco homofóbico Não tenho problema com Bagulhos de arroz Não tenho nada Mas É sacanagem Vai O cara Vai lutar com uma borboleta É sacanagem isso Digo É possível esperar mais De um cara Que faz uma obra De classe Uma obra Épica Uma obra Como Rurouni Cara Rurouni É fora do padrão Eu vou fazer um classe K Recomenda Certeza Mas que fique a dica Leiam Rurouni Não morram Antes de ler Rurouni Fica a dica Para quem gosta Da história Do Japão Outra coisa Que eu não podia Deixar de comentar É sobre o live action De Rurouni É de fato Sensacional Sério A trilha sonora Em si Puta Que vários Efeitos especiais Tudo É o melhor live action Que eu já vi Na minha opinião Sem dúvidas nenhuma Ponto Acabou Curiosidades Nobuhiro Watsuki Ele gosta de HQs americanas Principalmente X-Men Seu mangá preferido É Blackjack De Osamu Tezuka Seu anime favorito É Neon Genesis Evangelion Gosta muito De jogos de ação E confessa ter Se viciado Em Cyber Troopers Virtual On E Rising Zen The Samurai Gunman Fez parte Do character design De Samurai Spirit Zero Samurai Showdown 5 E Shin Sengumi Gunrondan É muito amigo De Ei Chiro Oda E Hiroyuki Takei Autor de Shaman King É casado com a escritora Kaoru Kurosaki Bom, obrigado a todos que assistiram ao vídeo Por favor, se gostaram, curtam, se inscrevam Não deixem de colocar os seus comentários Sugerindo alguma coisa Ou falando a respeito do vídeo O que acharam Também não esqueçam de curtir a minha página no Facebook Me seguir no Twitter E divulgar o canal, né? Sempre que possível Arigatou gozaimasu Sayonara Dani T A T A T A T T A T A T A